Eu agradeço muito a dança que mudou, eu, sinceramente, desde que eu criei o canal do YouTube mudou, eu, por causa que eu era pessoa tímida, eu não sou mais, eu não tenho vergonha de falar, nem nada, eu agradeço todo dia meus pais que estavam comigo, me apoiando, meu primeiro vídeo, eu não gravava aqui, eu gravava na outra casa, na praia. Hoje eu tô gravando aqui, também tem a sala de baixo que eu gravava, que era grande, né, mas eu não gostava da iluminação de lá e eu vim pra cá, porque a luz do meu quarto é mais forte, tem um espacinho aqui, aí eu arrumo tudo e gravo aqui. Eu amo, que é esse espaço aqui, que eu ponho a caixa de som lá, que é a caixa de som novinha, e gravo aqui, ponho o celular, encosto em algum lugar aqui e gravo. A edição mesmo eu faço, e hoje eu tô com 500 e pouco inscrito e agradeço, isso aqui não é muito, mas pra mim já é muito demais e agradeço a todas. Tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa, mais conhecida como Laricosta, que é o nome do canal. Então, vim gravar esse vídeo pra falar um pouco de mim e tirar algumas dúvidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho pra não ficar perdendo nada. Quem não me conhece, meu nome é Larissa, tenho 16 anos, vou fazer 17 e 13 de maio. E vocês não sabem como é difícil ter que gravar nesse vídeo, por eu ser uma pessoa bem tímida, não parecendo, né, que eu gravo todo dia, mas eu sou tímida demais. E eu comecei a gravar esses vídeos, e eu tenho tempo, o meu primeiro vídeo, não sei quando foi, mas não faz tanto tempo assim. Acho que foi ano passado, que meu primo gravou, eu tava em frente àquela TV ali. E afastei o sofá, comecei a gravar, meu primo gravou pra mim, e eu publiquei, sem pensar em nada. Não teve muitas visualizações, nem muita curtida, mas eu pensei assim, vou gravar outros, né. Teve comentários negativos? Teve. Eu sou uma pessoa, comecei a não ligar, mas eu sou uma pessoa que liga muito fácil pra isso, e começo a surtar, brigar. Mas nesse momento eu não briguei, nem nada. Teve um comentário que eu briguei, mas eu apaguei e deixei quieto, deixei a pessoa zoar, né, deixei quieto. Depois eu comecei a gravar, começou a subir, chegou a 580 inscritos. Fiquei muito feliz, agradeço a todos que me curtem, né, né, mas foi difícil demais. Porque eu sou uma pessoa muito tímida também, mas eu queria subir com a dança. Uma coisa que eu amo desde pequena é dançar. Eu mesma, tenho uma autoestima totalmente baixa e achava assim, ah, eu não danço bem, ah, não vai dar sucesso isso, né. Vão debaixar de mim, eu ficava assim, pensando nisso. Até o primeiro vídeo. Depois desse canal, esse canal ajudou também. Que eu não tenho mais vergonha, eu não, só tenho vergonha de falar em público, né. Mas nesse momento eu tô gravando esse vídeo, eu não tô tendo vergonha do que as pessoas vão pensar de mim. Eu quero crescer com a dança, eu quero realizar meus sonhos. E hoje eu tô aqui, agradecendo esses 580 inscritos. Muito obrigada a todos. E que continua subindo cada vez mais. Beijos. Pra deixar bem claro o nome do canal, eu escolhi a Lari Costa por causa que... Eu sempre gostei de Lari. Porque meu apelido não é Lari, né. Meu apelido é outro, mas eu não gosto. Aí eu sempre gostei de Lari. Aí eu botei Lari Costa. Eu tinha um sonho, meu nome artístico vai ser Lari Costa. Vou ser conhecida no mundo todo, esse era o meu sonho. Né, vou ser uma brogueira. Será que eu nunca tive coragem de chegar, botar a câmera na minha cara e falar com as pessoas, nem nada. Aí eu só gravava vídeo de dança mesmo. Nunca tive vontade, nem nada. Eu sempre tive medo, pavô. Do que as pessoas iam achar. Agora minha vergonha tá cada vez diminuindo, né. Eu tô sendo eu mesma. Eu não tô tendo medo de falar mais nada. Dá pra ver que eu tô falando até demais. Depois do meu primeiro vídeo, que a vergonha tava diminuindo, eu não pegava a coreografia minha. Eu não inventava, porque tentei umas vezes, mas não consegui. Aí eu peguei, juntava a coreografia de cada um e fazia, né. Em um só. Aí ficava bonito. A edição eu nunca editei. Eu tô aprendendo a editar agora. Que eu tô até editando ficando mais bonitinho. Porque teve uma pessoa que me chamou no PV no Instagram. Aí ela falou que colaborei uns 30 reais, eu não sei. Pra editar. Eu falei com meus pais, ele falou assim que não. Que você pode ver no YouTube. Ou você pode aprender sozinha. Eu aprendi sozinha. Sem ver no YouTube nem nada. E a minha edição, eu não tenho que fazer uma edição profissional nem nada. Mas até que tá ficando boa, eu tô gostando. Eu tô gostando de me ver dançar. Que eu não gostava. Eu até gravando um vídeo dançando pra mim. E o postando é legal. Mas eu não gostava de ficar vendo. Eu me achava feia. Eu não gostava do meu corpo. Porque, sinceramente, eu não tinha esse corpo. Eu era mais bonitinha. E hoje eu tenho um sonho, né. De crescer com a dança. Eu tenho outros sonhos também que eu quero que eu tá em prática. Se Deus quiser. Vou conseguir. E aí E aí Obrigado.